Olá, eu sou a Aline do Quinto Andar e hoje nós vamos conhecer um apartamento localizado na rua Junqueira Freire, no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui na entrada da sala. Esta é a porta de entrada. A sala tem piso de taco. Esta é a vista. É uma área residencial. Ao lado da porta de entrada nós temos um corredor que dá para a cozinha, que é um cômodo que já vamos conhecer. Vamos seguir pelo outro corredor à esquerda. E à esquerda novamente encontraremos o primeiro quarto. Este quarto tem o mesmo piso da sala, que é um piso de taco. Embaixo da janela tem um espaço para o ar-condicionado. E a janela tem rede de proteção. A vista é a mesma. Tem um tondo também na janela. Saindo deste quarto, voltando para o corredor à direita, vamos encontrar o segundo quarto. Este segundo quarto, o sol que bate é o sol da manhã. O piso é o mesmo. Aqui é a vista. A janela tem grade. Voltando para o corredor e no fim do corredor, temos o banheiro. É um banheiro amplo. Bem iluminado. Aqui nós temos uma pia bem extensa, onde tem armário na parte inferior. Temos ali prateleiras no canto. O box é um box blindex. E o chuveiro é um chuveiro elétrico. Este é o espaço do box. Saindo então do banheiro, voltando para a área inicial. Como eu disse, ao lado da porta de entrada tem um corredor. E é uma porta de serviço. E seguindo por este corredor, vamos chegar à cozinha. A cozinha tem azulejos decorados. Armários embutidos. Esta é a pia. E saindo pela cozinha, temos a área de serviço. Aqui temos uma portação conada. E saindo aqui pela área de serviço, é uma área onde bate sol. Temos um tanque. E um espaço aqui à esquerda. Se você gostou deste imóvel, agende já a sua visita através do site ou do aplicativo do Quinto Andar. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí